Olá meus amigos olá minhas amigas estou aqui de volta fazendo mais um vídeo aí para vocês um vídeo que eu tô devendo já faz um tempo eu só não consegui fazer antes porque tava bem corrido aqui para mim na verdade ele está um pouco menos agora eu vou conseguir conseguir ter um tempinho para fazer o vídeo para vocês aí bem explicadinho bem detalhado do jeito que eu gosto de fazer o vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazerem e qual é base água e qual é base água nada mais é do que aquele conhecido em algumas meterias com a linha tropical que é aquele sem adição de leite sem adição de nada além de água açúcar é saborizante ou então o suco da fruta no caso eu vou ensinar vocês aqui fazer com os dois antes e é o método mais simples que todo mundo tem acesso então vou ensinar dessa maneira e qual é base água essa base água é essa mistura de ingredientes que eu vou fazer serve para vários sabores eu vou mostrar para vocês fazendo no sabor maracujá mas ela serve também para o sabor abacaxi limão uva groselha pintar língua melancia é cajá caju acerola tangerina e muitos outros aí é a linha de saborizante linha de saborizante tropical ela é bem vasta então qualquer saborizante aí que se adeque a uma calda base água essa é a calda que vai servir para ele beleza eu vou ensinar aqui para vocês hoje o sabor maracujá é muito simples muito fácil de fazer e o resultado dela é um resultado excelente resultado profissional você pode fazer tanto vender na porta da sua casa como uma grande sorveteria o resultado de primeira linha entendeu então vamos lá vou começar a lembrar uma coisa essa quantidade que eu tô passando aqui para vocês é para forma de 24 cavidades forma de 65 ml cada cavidade com 65 ml forma de 24 cavidades quem já assistiu aí o meu vídeo da receita de picolé de chocolate sabe como fazer a continha para converter a quantidade de ingredientes para outros tipos de forma caso a forma seja com mais cavidades ou com menos cavidades eu ensino lá a continha depois no final eu falo de novo explico de novo como é que se faz a continha beleza vamos começar aqui a nossa receita picolé de maracujá tropical base água veja aqui a balança zerada coloquei a nossa jarrinha aqui darei eu vou colocar 1140 gramas de água 1140 gramas de água 1133 1140 gramas de água 1430 gramas de água 1170 gramas de água maracujá 1140 gramas de água aqui. Vou parar aqui para não fazer nada. Vou colocar 280 gramas de açúcar. Esse açúcar é refinado, mas pode ser cristal também. 280 eu vou colocar. 278, 280. Beleza. Agora, super liga neutra. Essa aqui é a super liga neutra. Tem aquela bem baratinha que vende em potinho, vende em pacote de 1 kg. Você vai colocar 10 gramas. Está em 280, vai até 290. Vou colocar até chegar em 290. 29. Vou colocar um pouquinho aqui. Um pinguinho aqui. Vai dar 290. Bem perto. 290. Super liga neutra que eu uso é a da Selecta. Super liga neutra da Selecta. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho o pacote. É essa aqui, ó. Super liga neutra para 4 de 1 kg. Agora, saborizante. Faborizante também eu uso da Selecta. Linha tropical. Esse é maracujá. Vou colocar 25 gramas. Está em 290 ali? Então ele vai para 315. Vamos lá. Colocando saborizante até dar 315 gramas. 10. 10. 10. 215 gramas. 215 gramas. Certo? Tomar uma mexida aqui. Basicamente, a receita neutra do base água é o que? É a água, o açúcar e a liga neutra. O que vai diferenciar de um sabor para o outro é somente o saborizante. E em alguns casos, eu acrescento esse coleguinha aqui, ó. Ácido cítrico. Ácido cítrico eu acrescento em quais sabores? Eu acrescento no maracujá, no abacaxi, no limão, no cajá, na tangerina. Sempre que a fruta for ácida por natureza, você pode acrescentar um pouquinho de ácido cítrico. Para quê? Porque ele acentua o sabor. Sabe? Dá aquele gostinho mesmo, ó. Bem característico da fruta. Não é obrigatório. Mas eu, eu acrescento porque eu digo que ele fica muito melhor. Muito mais saboroso. O saborizou, a melancia, a caju, a groselha, a pintaríngua, não necessita de ácido cítrico. Somente nesses que eu falei, quando a fruta já é cítrica por natureza. Então, eu vou colocar 2 gramas. Vamos lá. Chega até 317. 216. 2 gramas de ácido cítrico. Então, para a receita sabor maracujá, foram 1140 gramas de água. 280 gramas de açúcar. Pode ser refinado ou cristal, não tem problema. 25 gramas de saborizante, no caso, o sabor maracujá. E especificamente para os sabores cítricos, 2 gramas de ácido cítrico. Beleza? Agora eu vou fazer o quê? Deixa eu colocar. Vou tampar aqui o meu potinho misturador. Vou pôr essa balança para lá, que a gente não vai mais usar ela. Vou deixar aqui a minha jaquinha. Para a hora que a gente for jogar, eu vou ver a mudança. E aqui eu chacoalho. Então, o meu potinho é bem vedado. Misturo tudo muito bem. Turca, língua neutra, sabonizante e o ácido cítrico. Deixa eu tirar a tampinha aqui. Vou jogar os ingredientes. Vou jogar os ingredientes. Já todos bem misturados. Na água. Aqui. Tudo bem misturadinho. Vou jogar os ingredientes. Vou jogar os ingredientes. Vou jogar os ingredientes. Vou jogar os ingredientes. A quantidade. A forma de 24 cavidades. Tendo as cavidades entre 60 e 76 ml. e agora misturar bem até que todos esses ingredientes sólidos estejam 100% dissolvidos a água que eu usei está em temperatura ambiente, água filtrada, limpinha, se você misturar na água gelada vai demorar um pouco mais aqui para você dissolver aí os ingredientes sólidos, açúcar, 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 açúcar e aligamil. Na água em temperatura ambiente ele dissolve um pouco mais rápido e aí depois vai para você levar para o seu freezer, para o seu refrigerador e deixar ela ficar bem geladinha antes de você colocar na sua forma para ir para a sua picoleiteira. Então é isso, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, na hora que ela estiver bem geladinha, eu vou mexer um pouco mais aqui, vou causar o vídeo, mas vou continuar mexendo para ela ficar bem dissolvida, na hora que ela estiver bem geladinha eu levo para a forma e volto a mostrar aqui para vocês eu colocando ela na forma e depois já retirando ela da picoleiteira com picoleiteira já pronto. Beleza meus queridos? Eu vou ali e já volto, hein? Até já, já. Bom, já voltei, a calda já esfriou. Deixa eu só mostrar para vocês a temperatura. Cinco graus, quatro graus, temperatura ótima para já colocar na forma. Enquanto a calda está resfriando, a calda é sempre bom, está ela misturada, para garantir que ela está bem homogênea, que os sólidos estão 100% dissolvidos, está vendo? Ó, então vamos lá, vou jogar na forma, aqui a minha forma, 12 cavidades a cada lado e 4 cavidades no total. Vou jogar aqui, não tem segredo. Vou jogar a calda todinha na forma, não esquece de se preocupar aí enchendo cavidade, percavidade. Então, joga toda, depois vai nivelando ela aqui, ó. Ó, a própria calda vai, vai escorrendo de cavidade em cavidade, vai preenchendo ali, ó. Vem? Ó. Tendo bem devagarinho aqui para vocês, para entender a dinâmica da coisa. Tá vendo? Vai preenchendo. Ó. Tá jogando um pouco para lá, para cá. Tá vendo? Tudo igualzinho. Pronto. Tá ali. A forma, ó. Já vai até. Colocou o extrator para os palitos. Só levar para a picoleteira, esperar congelar, sacar e daqui a pouco eu mostro o picolé prontinho aí para vocês, beleza? Até daqui a pouco. Olha aqui de volta. Já com o picolé de maracujá. Prontíssimo. Olha só que lindos. Ó. Sensacional. Tá vendo? Ó. Tem outros também, ó. Óleo de melancia. Melancia. Essa receita, ela é muito versátil. E outro sabor que dá para fazer também, limão taity. Olha só que beleza. Tem mais. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais. Eu vou ali pegar mais para mostrar. Já vem. Por aí. Ó de groselha. Ó que lindo de groselha. Bem saboroso. Bem gostoso também. A criançada adora de groselha. Olha só. Ó. Muito bonito. Vou mostrar uva e pinta-língua também. Olha só. O picolé de uva. Acabei de sacar. Lindos. Perfeitos. Coré de uva. E aqui. Pinta-língua. Olha que cor maravilhosa. A criançada adora. Top. Só um detalhe. Nesse. No pinta-língua. Somente nesse sabor. Pinta-língua. Lá onde eu coloquei. Na receita que eu passei para vocês. 25 gramas no saborizante maracujá. No caso do saborizante pinta-língua. São apenas 12 gramas. O restante da receita é a mesma quantidade. 280 gramas de açúcar. 1140 gramas de água. 10 gramas de liga neutra. E quando for pinta-língua. 12 gramas de saborizante pinta-língua. Os outros todos. Uva. Limão. Maracujá. Apacaxi. 25 gramas. Somente no pinta-língua. É que vai 12 gramas. Porque ele é um saborizante um pouco mais concentrado. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu deixei de falar alguma coisa aí. Pode perguntar nos comentários. Eu vou deixar na descrição do vídeo também mais detalhes. Vou deixar a receita escrita. Tudo bonitinho. Igual eu gosto de fazer. Beleza? Se gostou aí. Dá um joinha aí pra gente. Se inscreve aí no canal. Logo mais eu vou estar postando mais novidades aí. Agora que eu tenho mais um tempo livre aí pra fazer vídeos. Eu posto aí pra gente. Faço vídeo e posto aí pro pessoal. Que tá por dentro aí. Vai dos picolés. Beleza? Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. E aí